Música Mande a sujeira embora com as novas lavadoras automáticas Miller. Seu agitador central tem força para lavar bem mesmo. E uma centrifugação tão potente que a roupa sai quase seca. A Enerdi vem ainda com um filtro de fiapos, que deixa sua roupa sem nenhum fiapo. Novas lavadoras automáticas Miller. As especialistas em agradar você. Música